Releuzinho aí da Godzilla Action 230 Acabei de deixar o xaropim aqui no evento Seria o casamento da Anne Braga Parabéns, parabéns, sucesso, muito amor Isso aí, não precisa ser igual, né? Olha só que lindo, fim de tarde aqui São Luís do Maranhão Termínio das praias aí de São Luís Cabo de gente chega aí fechando a gente Aqui também não é fácil pra eles não, né? Propulsou aí o gigantesco aí, Mercedes Cara, isso estranhando Bacan, pisou o fundo aí, mas como eu falo? Não é fácil, ai, 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 ai Toyota aí tá tentando alguma coisa, suicídio, eu acho Quase capota, velho High Lux aí do mano Não faça isso, jogadão Não faça isso Vamos ao sonho de Posto de Malone É isso Lindo, lindo dia Mais um lindo dia aqui no Caminho do Maranhão Vou pegar o Caminho de Casa São Luís do Maranhão Sanguinho, gachão 230 Esporte Anda muito, anda muito Dá muito gosto de andar nesse carro Bebe pouquinho Bebe É aquela história, né? Quer economizar? Compra aí o Uno, o Guzinho Carro de gente grande, pô Deixa eu botar por lá de lá Que a filha já tá andando mais Vou te pedir por aqui Que a filha já tá andando mais Que a filha já tá andando mais Que a filha já tá andando mais Olha só 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 80km aí com 2.000 giros Olha só, ele anda muito macio Mateus ali, o que eu não sei, ele emagrecceu Ah, o fodezinho bateu ali, olha Arranje, velho, a instruição total Olha só, ele vai criar um trânsito aqui, mais de lá Olha só, ele vai criar um trânsito aí, olha Olha só, ele vai criar um trânsito aí Olha só, ele vai criar um trânsito aí, olha 12.000 giros, 80km Aí anda muito fácil, anda muito fácil esse carro Faz força não, faz força não, nunca é bruto Inclusive toca aí, não sei se tá passando mais, vem ver Jovem Pan, 149km Fica, fica, fica pra trás Lindo dia pra casar, gente, muito lindo Rani Braga aí, casamento de hoje Que isso ali, cara Que incrível, que ele todo detonado, velho Dá um gosto muito doido, né, cara Bagunça o carro Esse São Luís tem muitos carros de baiano, velho É incrível Próximo rolozinho aí, no São Luís de Action Deixa eu aparecer um pouquinho Pequeninho 12.000 giros aí, 80km Só não tô botando mágoa, porque o pneu não tá O pneu não tá pra ajudar Vamos pro step aí O pneu, socorro Foi maravilhoso, né Rapazinho que esse gente gostou Comer um pastelzinho com caldo de cana Olha só, bem que eu posto praiano Olha só, caldo de cana e pastel Uma combinação muito boa O lugarzinho é bem aqui Tá fechado hoje, domingo Mas pode passar aí, segunda, segunda, sábado Que funciona legal aqui o ambiente E vamos seguir viagem Grande talento ali Esse carro tem fiscalização ali intensa ali pegando Oh, my God O que é que o lugar tem que ir? Minha 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 Lutebol de destaque aqui na programação Número 1 do Brasil, moro direto sem ter bancos comerciais Agora 5h53 aqui na Jovem Pan, horário de Brasília Continuem participando também 0 operadora 11931700 E aí